O nosso agente dessa semana está super especial. Vamos abordar um tema interessante que é chamado Cidade Educadora. Você sabe o que é Cidade Educadora? Vai saber agora com Idacy Ferreira, a representante desse projeto aqui no nosso município. Tudo bom, Idacy? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre Cidade Educadora. Prazer é todo nosso. Então, o que é Cidade Educadora? Márcio, Cidade Educadora é um conceito, na verdade, que surgiu com força na década de 90, com a perspectiva de humanizar as cidades. As cidades cresceram muito ao longo das últimas décadas. E, na Europa, é um conceito que surgiu na Europa, se viu essa necessidade de trabalhar um conceito de cidade que pudesse ter uma influência sobre a educação das populações que nela vivem. Então, a gente pode dizer que Barcelona foi uma cidade bastante central na discussão desse conceito, mas muitas outras cidades tiveram engajadas nesse debate na Europa de uma forma geral. Mas, em tese, ele é um conceito que trabalha com essa dimensão da humanização da cidade, porque parte do princípio de que a cidade educa. Não é só a escola que educa, não é só a família que educa, que são aspectos centrais quando a gente fala na educação. Mas, nesse conceito, a gente está dizendo o quê? A cidade também educa, para o bem e para o mal. De alguma forma, a cidade exerce influência na educação das pessoas que nela vivem. Por exemplo, se a gente pega um exemplo muito simples, se a gente está num carro com uma criança, vamos pensar assim, e a gente invade a faixa de pedestre, isso está educando. Isso é uma prática educativa corrente que a gente vê na cidade. Estou colocando um exemplo muito simples, muito fácil, que a gente convive com ele no nosso cotidiano. Mas a gente vê diferentes dimensões, e também dimensões para o bem. Em África, a gente tem um conceito que a gente diz assim, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Se a gente traz esse conceito, esse ditado popular africano, para esse debate da cidade educadora, ele é exatamente isso. A gente precisa, uma cidade inteira pode educar os seus cidadãos. práticas positivas, práticas culturais, exemplos positivos de educação que exercem influência na vida das pessoas, que transmitem valores, que transmitem ética, que transmitem um conjunto de elementos necessários para o cidadão de uma forma geral. Bacana. E a gente vê que é um projeto que não está baseado apenas na parte pedagógica do educar, mas ele passeia pela cultura, pelo esporte, pela educação do cidadão, do respeito. Digamos até que as cidades, eu ouvi até uma matéria sobre isso, uma pessoa falando que as cidades crescem pensando nos carros, nas coisas, mas não crescem pensando nas pessoas. E dentro desse contexto, como é que anda a cidade educadora em nossa cidade? Olha, Lauro, a gente tem um desafio grande quando a gente traz esse debate da cidade educadora. Foi muito... A prefeita traz isso para a sua gestão como um desafio, a gente trabalhar com essa dimensão da cidade educadora. Obviamente, a gente pensa, num primeiro momento, no espaço da escola. Quando a gente pensa a cidade educadora no espaço da escola ou da educação que está sobre a nossa responsabilidade, que é a educação fundamental, nossa que eu falo a nível da responsabilidade municipal, a gente está pensando num elemento muito, muito importante aí, que é essa integração da escola com a comunidade, que é essa integração entre educação e cultura, que são elementos chaves, que a gente percebe que têm a capacidade de dar uma guinada nos processos educativos da nossa sociedade. A gente vê... São diversas as pesquisas, são diversas experiências que mostram que, quando a educação formal, digamos assim, escolar, ela está conectada com a cultura, com as dinâmicas culturais da cidade, com esses agentes culturais, a gente tem um outro tipo de qualidade da educação da nossa juventude. Então, no caso de Lauro de Freitas, foi muito oportuno, é muito oportuno esse conceito de cidade educadora, porque a gente vê que Lauro tem uma cultura muito pungente. a gente tem uma dimensão cultural forte nessa cidade. Apesar dela ter muitos elementos problemáticos do ponto de vista de identidade, porque é uma cidade nova, é uma cidade que tem muita gente de fora, então tem um conjunto de coisas para serem construídas aí, mas a gente tem uma cidade que percebe-se que ela tem uma pujança cultural muito grande. Então, isso é um fator extremamente importante para a gente trabalhar com esse conceito de cidade educadora. Agora, é óbvio que não é só a escola. A gente precisa pensar a cidade educadora não apenas no contexto da escola, porque esse conceito a gente vai precisar pensar ele na gestão de uma forma geral, porque são muitos os setores da administração que trabalham com a população, que trabalham com a sociedade. Então, esse conceito precisa perpassar todas essas dimensões. Então, a gente percebe que tem um trabalho de intersetorialidade que precisa ser forte para que, de fato, a gente venha cada vez mais evoluir dentro dessa discussão da cidade educadora. A gente já pode colher frutos desse projeto em nossa cidade? Já está podendo colher? Olha, eu não diria que a gente pode colher frutos como tal, mas a gente tem hoje um conjunto de dinâmicas que, com certeza, daqui a muito pouco tempo a gente vai estar colhendo frutos. Por exemplo, hoje a gente tem dentro da secretaria a discussão, a discussão não, a implementação das experiências de educação integral. A discussão de educação integral está conectada com esse nosso conceito de cidade educadora, porque a gente está trazendo a forma... querendo trabalhar a formação do indivíduo em sua integralidade, trabalhando arte, trabalhando esporte, trabalhando conhecimentos profissionais para determinados grupos da educação, trabalhando ambiente, enfim, um conjunto de aspectos que a gente... isso está conectado com esse conceito de cidade educadora. A gente está iniciando, desenvolvendo agora, começando a fazer um trabalhozinho piloto relacionado com a integração da escola-comunidade, com os territórios educativos, a identificação do que existe nos territórios, no entorno da escola, que poderão contribuir com as escolas. Com a educação desse jovem, nessa perspectiva de que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, a gente tem também trabalhos na escola durante o fim de semana, tem algumas escolas que a gente já está começando a fazer essa experiência piloto. Temos muitos desafios, principalmente do ponto de vista de recursos, mas a gente está testando uma metodologia de trabalho que a gente acredita que, em pouco tempo, a gente vai ter uma condição melhor para fazer investimentos maiores na abertura das escolas no final de semana, no projeto que a gente está chamando de territórios educativos. Então, tem vários aspectos. Tem também toda uma discussão relacionada com o currículo escolar, discutindo qual é o papel, trazendo a questão da música, trazendo a questão da arte, de uma forma geral para o currículo escolar. A gente tem todo esse debate interno aqui também para pensar a política pública, ampliando esse currículo para além desse conhecimento formal que a gente já tem, de português, matemática, essas disciplinas mais. Então, isso tudo está dentro do nosso trabalho, de estruturação do nosso trabalho da secretaria. Então, a gente crê que, logo, logo, a gente tem frutos. Os resultados de educação, a gente não colhe eles assim tão rapidamente. Tem uma ansiedade enorme para que a gente veja esses resultados, mas eu tenho certeza que a gente vai ver eles já já. Muito obrigado. Você que está aí do outro lado e quer saber um pouco mais sobre a cidade educadora, pode vir aqui. Onde é que fica a nossa cidade educadora? Olha, a gente está aqui na Secretaria de Educação. Nós temos aqui uma coordenação, coordenação das ações da cidade educadora. Na verdade, a Secretaria de Educação toda trabalha com esse conceito, mas tem essa coordenação onde a gente tem ações mais específicas e tem uma preocupação de puxar esse tema de uma forma mais abrangente. Então, pronto. Nossa, gente, vem comigo. Foi Cuidacir Ferreira, cidade educadora. Tchau. Obrigado.